Como é que é mesmo? Como é que é o negócio do Nemesis ali, como é que ele aumenta a linguiça dele? Tu sabe como é que aumenta a linguiça do Nemesis, meu galo? Não, ele já chegou dando assim, passo a passo. E aí tem um entrando dentro da casa, tem um na minha frente. Arrombaram bem pertinho de ti, né? Sim, eu estou atrás dele. E aí E aí E aí E aí Eu só vi o meu zumbi indo atrás do Will ali e o Will correndo mete gerador grisada isso ai opa não da para errar gerador grisada vocês estão meio sacanagem vai viralizar isso vai lá zumbi no caso pega esse cabelo de miújo ai hahahahahahahahahahahaha ah 잖á zumbi ah não capaz não 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 é possível cara não pode ser ah tá não não aaaam aaaammm aaaaamam é capaz Eu achei que... Olha, os gris estão... estão metendo o gerador, rapaz Olha aí, só não pode errar, né? Olha aí... É, o flash do zumbi, rapaz Ah, não, agora foi roubo, hein? Eu te acertei ali, tubina, hein? Eu te acertei, cara Não, não, para, cara Não, tu levou uma linguiçada ali, cara Para Perdi mesmo, rapaz Que isso Ainda bem que eu reencontrei aqui, rapaz Cara, esses zumbis aí não estão me ajudando muito Eu botei para eles correm, mas não estão pegando ninguém Se quiser, cara, tá foda Estou me escondendo Ah, agora sim, tubi Não, não pode, porque eu estou com ele aqui, ó Está aqui, ó É, tu vai ver a linguiçadura daqui a pouco Não, para, tubino Tu não entrou aqui, né? Não, não, não Que merda esse tubino, cara Desgraçado Agora eu vou pegar o tubino só de raiva, cara Vamos pegar esse cabelinho de antes aqui, ó Aham Pegou uma linguiçada, né? É Deixa na reta, então, para te ver Vai lá, zumbi Vai, zumbi Corre, caralho Mas vamos matar esse zumbi O zumbi não está me ajudando Não me ajuda em nada, seus bosta Ah, não Está louco Ah, levou uma linguiçada na cara Ah 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 Não acredito que o tubino vai sair vivo, cara Desgraçado Um eu levo Um eu levo Azar Vem, Grisada Vem Vamos no box aqui, ó Vamos Vamos sair no box aqui, Grisada, ó Vai lá salvar o Will Vai lá, vai lá, vai lá salvar o Will vai salvar, vai salvar, ui levei, ui levei, caralho Ei, o tubino apertou rapaz